Esse vídeo eu vou estar mostrando como adicionar ATP novas do satélite D2 no 70W, da nova parabólica. Vou estar adicionando aqui agora no satelink 6933. Vocês vão ver aqui. Esse TP gerente, adicionar ATP, o meu nível está lá no D2, ali faz um botãozinho aqui para estar colocando ATP, 11, 860, dá ok, vem para baixo, dá ok, 29, 900. Dá um exit aqui para salvar, aperta em ex para salvar, ok, dá ok, dá um retorno de novo aqui, aqui, você pode ver aqui o satélite novamente, o D2 aqui, vamos ver aqui, o D2. Pronto aqui, vamos ver a TP que nós adicionamos, aqui, está ela aqui. Eu vou estar fazendo um apontamento canteno, e vou usar essa TP aqui e vou estar colocando aí.